A produção de cacau vive sob ameaça constante de doenças e desafios ambientais. As mudanças climáticas ao longo dos anos afetaram a produção dessa delícia que tanto amamos. Mas você já imaginou como seria a sua vida sem o chocolate? Esse é o tema que vamos abordar a partir de agora. O Habitat está começando. O pesquisador e experto em cacau, John Manson, do Centro de Pesquisa sobre Conservação da Natureza do Canadá, alerta para um problema que pode deixar o mundo inteiro mais amargo. O fim do chocolate está próximo. Não, você não ouviu mal. O chocolate pode mesmo deixar de existir. E isso pode acontecer em virtude das mudanças provocadas pela ação do sol no solo do continente africano, que afetam diretamente o cacau. Parece longe demais a África, não é? Não, não é. O continente é responsável por mais de 70% da produção mundial do cacau. E por conta dessas mudanças climáticas, está cada vez mais difícil produzir a fruta, que é a principal matéria-prima na fabricação do chocolate. O clima sempre impacta em qualquer agricultura que existe. Ou seja, a produção de cacau também depende de condições favoráveis. Mas nós temos muitos outros fatores que justamente implicam nisso. Ou seja, o mercado de cacau é cada vez mais aumentando. Ou seja, as pessoas querem mais chocolate. Cada vez mais nós temos chocolate como um porcentual mais alto de cacau. Ou seja, um chocolate comum tem ao redor de 10%. Mas hoje todo mundo quer 60%, 70% de cacau dentro do chocolate. Ou seja, tudo isso justamente vai ao final que vai faltar. E já está quase faltando matéria-prima justamente para atender o mercado já existente. Eu acho que não vai dar uma extinção. Porque para uma espécie extinta tem que acontecer uma coisa totalmente fundamental para ela não conseguir sobreviver. E mais o problema é que o cacau ainda até hoje não é uma cultura que dá muito lucro. Por isso ela não é muito bem vista por vários agricultores. A cada ano o consumo de chocolate aumenta em média 2% no mundo. E para atender toda essa demanda, impulsionada muito por conta da industrialização de países como a Índia e a China, fazendeiros da Costa do Marfim têm derrubado outras espécies de plantas para cultivar mais cacaueiros. O país africano produz um terço das sementes de cacau consumidas no planeta. Já aqui no Brasil, o estado da Bahia é o responsável por 90% da produção de cacau do país. O grande problema, na verdade, na Bahia em cima é a mudança do clima. Ou seja, o clima vai mudar, mas com certeza vai ter outros lugares favoráveis para o plantio de cacau. Ou seja, a agricultura tem que se adaptar justamente a esta cultura que cada vez mais está crescendo no mercado e buscando justamente uma qualidade. Se o cacau deixa existir, o produtor tem que buscar novas opções. Eu ainda acho que não vai deixar existir. Vai ter uma redução, vai ter adaptações, mas para o produtor, isso claro, normalmente são pequenos produtores que têm este tipo de produção, e um impacto econômico fundamental. Para o meio ambiente, não é um impacto tão enorme. Claro, o cacau ainda hoje é uma fonte alimentar para vários animais silvestres, até na época de polinização por insetos, ou na parte dos sementes, pelos animais que se alimentam deles. Mas eu acho que de uma forma extensiva, o cacau vai sobreviver. Mas se na costa do Marfim estão cultivando tantos cacaueiros, existe mesmo a possibilidade de o chocolate sumir das prateleiras de mercados? Com a forma de cultivo realizada pelos fazendeiros do país africano, o solo está ficando mais pobre. Se analisarmos no atual cenário, até funciona. Mas mais para frente, os danos ambientais causados ao solo podem custar caro, já que a planta precisa da sombra de outras árvores mais altas para florescer. Eles podem até influenciar, mas local, ou seja, se o clima é mais seco, um ano, mais úmido ou outro, pode aumentar ou reduzir justamente a quantidade. O cacau é conhecido desde o tempo da população maia como a comida dos deuses. Esse povo que vivia na América Central e no Sul do México deu início ao consumo do cacau de forma líquida. Naquela época, há mil anos antes de Cristo, o cacau chegava a valer mais do que o ouro. E por longos anos, foi consumido por aristocratas mundo afora. A Franciellen Fortes é microempresária e trabalha com a produção de doces à base de chocolate. Ou seja, depende da produção de cacau. Por isso, não tem como não ficar preocupada com a possibilidade da extinção dos cacaueiros. Essa história da extinção do cacau nos preocupa bastante, porque a gente utiliza desde a massa do bolo, desde a receita do brigadeiro, que é a nossa base, é o que a gente principalmente trabalha. Acredito que a indústria vai dar conta de manter isso no mercado, mas daqui a pouco aumenta o preço, que a gente já vê gradativamente em questão de impostos, mas acredito que a matéria-prima ou cacau vai acabar crescendo o preço. Então, hoje em dia, já é difícil de adquirir produtos bons, de qualidade. Acredito que a questão climática influencia muito, porque a plantação de qualquer coisa, a gente vê muitas coisas sendo extintas do mercado ou sendo transgênica, uma coisa que não precisaria por causa da questão do solo, né? Eu acho que o cacau não foge disso e acho que o uso excessivo disso também acontece, que nem todo mundo. Se a gente for fazer uma pesquisa, acredito que todo mundo coma algo com cacau diariamente. E a preocupação da Francie Ellen se justifica. Dados da Organização Internacional do Cacau, que analisa esse mercado, revelam que a relação entre produção e demanda oscilou entre excedentes e déficits nos últimos 20 anos. 90% da produção de cacau, matéria-prima do chocolate, vem de pequenas fazendas, onde o cultivo e a colheita são realizadas por grupos familiares. Como os frutos não amadurecem ao mesmo tempo, as árvores são monitoradas a todo instante. Cada vez mais as pessoas consomem, se tornam viciadas, né? Aí entra a questão dos 70% do cacau, daqui a pouco a gente vai encontrar isso com menos facilidade e vai começar a encontrar produtos com mais gordura hidrogenada, mais produtos de chocolate branco, que não utiliza o cacau. 90% das nossas receitas vão cacau. O cacau é conhecido desde o tempo da população maia como a comida dos deuses. Esse povo que vivia na América Central e no Sul do México deu início ao consumo do cacau de forma líquida. Naquela época, há mil anos antes de Cristo, o cacau chegava a valer mais do que o ouro e por longos anos foi consumido por aristocratas mundo afora. O consumo excessivo do chocolate, além das questões climáticas, pode ser outro fator que colabore com uma possível extinção do cacau. Isto porque, quando a fruta é industrializada, o pó serve para a criação de doces, bolos e bebidas. É um alimento extremamente com propriedades benéficas, tanto para o sistema nervoso, cardio, pulmonar. Então, ele traz alguns benefícios. Além dos benefícios para a saúde, o que eu gosto de dizer é que o cacau deve ser usado de uma maneira dosada. Não é porque agora traz benefício para a saúde que eu vou comer de qualquer jeito. Mas se engana quem pensa que chocolate é vilão. O consumo dele pode ajudar no combate a doenças cardíacas. De acordo com um estudo da Universidade Harvard, os benefícios do cacau e de seu alto índice de flavonoides produzem efeitos anti-inflamatórios, anti-hemorrágicos e anti-alérgicos. Ainda assim, devem ser utilizados com moderação. O que a gente pode pensar para benefício em calorias, em nutrientes? É o cacau em pó, que é o extraído da fibra do cacau. Porque ele vai ter menos gordura, ele vai ter mais antioxidantes, que vai prevenir os radicais livres. Eles vão ter vitaminas do complexo B, que ajuda na musculatura, no sistema nervoso também. De acordo com o Ibope, 67% dos brasileiros afirmam consumir, habitualmente, os mais variados tipos de chocolate. Por semana, são consumidos, em média, 10 unidades de algum tipo do doce. A região sul, hoje, ocupa o segundo lugar, com pouco mais de 17% no consumo do chocolate. Fica atrás apenas da região sudeste, com mais de 52%. O cacau, ele é um estimulante, por isso que as pessoas comem o chocolate e se sentem bem. Tu não percebe, como tu falaste em glutão, né? Por que o chocolate é tão prazeroso? Porque essa substância do cacau, ele trabalha no sistema nervoso central, ele faz com que a gente libere mais dopamina e serotonina, que são os hormônios do prazer. Claro que em quantidades maiores, mas já desperta aquela sensação. A pessoa come, quer comer mais. O Habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri